Rapaziada, eu não fali e perdi todos os meus equipamentos, tá? Não botei tudo no jogo. Tô em Barbacena, tô na casa da minha namorada, e embora nessa noite de domingo chegaria segunda no Rio, só que ela pediu com muito jeitinho, fica mais um pouco em Barbacena, aí eu resolvi ficar. Então, a gente vai ter que fazer os próximos conteúdos no improviso. Acho que a imagem não tá 100%, mas considero que o áudio tá legal, acho que vai dar pra passar o recado. E vocês não assistem o canal pra ver minha carinha, né? Vocês assistem o canal pra ouvir o que eu tenho pra passar pra vocês. Então, tô tentando fazer da melhor maneira possível aqui. Vocês vão ver vídeos de diferentes formatos, mas acho que esse ficou melhor. E a gente nem falou direito sobre o Vitor Roque, né? Sexta-feira, que foi o dia que eu vim pra Barbacena, ainda não tinha saído. A gente ainda tava confiante que o Vitor Roque poderia atuar pelo Atlético nessa temporada. A situação ficou um pouco mais difícil depois que a gente soube da gravidade da lesão do Vitor Roque, né? 40, 50 dias, o que basicamente resulta em um Vitor Roque deixando o Atlético... Não vou falar deixando o Atlético na mão, né? Porque a última coisa que o Vitor Roque queria é que acontecesse essa lesão. Mas o Vitor Roque deixando o Atlético órfão do centroavante, do jogador mais decisivo, do cara que aproxima mais o Atlético do gol. E faltam 14 jogos ainda de Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa pra acontecer, gente. Faltam 42 rodadas de competição. E durante essas... deixa eu pensar... falta 14, 24... Eu acho que a gente teve o Vitor Roque como nosso melhor jogador do Campeonato Brasileiro, ou pelo menos o jogador mais decisivo. Eu não tenho como provar, eu não tenho esse levantamento, mas eu tenho certeza que o Vitor Roque é o jogador que mais fez o Atlético ganhar pontos na competição. E quando você sabe que você não vai poder contar com esse jogador no momento mais decisivo da competição, bate um sentimento de... Cara, e agora? O que a gente vai fazer? Porque se o Atlético tem um diferencial em relação aos outros clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, e a gente tá falando de uma Série A de nível altíssimo, e você perder esse diferencial é complicado, ainda mais nesse momento decisivo. A mesma coisa, se o Galo perde o Hulk, se o Palmeiras perde o Rafael Veiga, se o Botafogo perdesse de vez o Tiquinho, mas qualquer um sofre quando você perde uma referência, ainda mais uma referência no nível do Vitor Roque que poucos têm. Eu tava pensando, e agora? O que a gente faz? Porque quando a gente fala de Vitor Roque, a gente traz muita conversa pro campo da individualidade. Porque o Vitor Roque, ele é uma individualidade muito forte, porque o Vitor Roque, ele é uma individualidade que desequilibra. E parando, pensando assim, cara, pra que lado a gente vai? Eu acho que o time como um todo, primeiro, ele precisa comemorar por estar chegando na reta final de temporada, no seu melhor momento coletivo. O Atlético é um time que coletivamente, primeiro, tem o treinador entendendo as potências dos jogadores e fazendo com que o time se molde a partir disso. Como assim, Tiago? Cara, o jogo que a gente viu contra o Internacional, por exemplo, vamos pegar, a gente teve 25 minutos muito bons no início e 25 minutos bons no final. Não vou falar do meio do jogo, eu quero falar desses dois pontos. Cara, foram momentos onde o time se encontrou, onde o time encontrou soluções, onde os jogadores se encontravam ali dentro de campo e um interagia muito bem com o outro. Ah, Tiago, mas isso aí são as individualidades dos jogadores? Não. Obviamente não. Tá ligado? Se eu tô pega o lance do segundo gol mesmo, é um entendimento tático da comissão técnica de tirar o Canop da direita, botar o Canop na esquerda, quando ele teria o pé do cruzamento, o pé de dentro, então o Canop traz pra dentro, cruza. O Alex, que é um cara de entrada na área, chega, infiltra, faz o gol, sabe? Então, assim, é uma boa leitura, onde taticamente e coletivamente os jogadores vão se entendendo, óbvio. Tiveram altas trocas de passe no Twitter mesmo. Eu compartilhei vários lances, cara. A chance que o Zappelli perde, que o Rocher pega dando um tapa pra cima, é uma chance coletiva bizarramente bem construída. Foi passando no pé de basicamente todos os jogadores do Atlético, até o Fernandinho, fazer uma grande enfiada de bola pro Bruno Zappelli finalizar e o Rocher fazer uma grande defesa. Então, acho que coletivamente, o Atlético chega muito bem nessa reta final de temporada, um trabalho muito baseado no que o Wesley vem fazendo. Eu sei que vocês não gostam tanto do Wesley, e eu não tô vinculando só isso, mas eu acho que isso é muito importante. E por que eu tô falando disso? Porque eu acho que vai ser o nosso novo carro-chefe. Quando você perde uma individualidade muito forte, o que que te resta? O coletivo. Entende? Eu acho que a gente continua tendo individualidades muito fortes. Eu acho o Vitor Bueno uma boa individualidade. Um dos meias que mais cria no campeonato. Eu acho o Canobi uma boa individualidade. Eu acho o Fernandinho uma boa individualidade. O próprio Alex Santana. O Christian, quando voltar. São todos jogadores que eu acho que podem desequilibrar um jogo. Não tô falando que a gente vai se basear só no jogo coletivo e que a gente tem o futebol do Goiás. Não é isso? O Atlético continua tendo um bom time. O fato da gente ter um bom time ou não, não passa exclusivamente pelo Vitor Rocha. Passa por vários outros jogadores que compõem um bom time junto ao Vitor Rocha. Só que agora, pensa que o jogo é um processo. Você não vai ter o Vitor Rocha, o Atlético não vai ter o Vitor Rocha pra decidir se esse processo vai acontecer de maneira positiva ou se esse processo vai acontecer de maneira negativa. Tá? Então, você precisa da participação de mais gente pra repor a saída ou a perda do Vitor Rocha. Entende mais ou menos o que eu tô falando? Talvez pra ganhar um jogo, o Vitor Rocha, ele precise de dois, três lances. Mas agora, pra ganhar um jogo, o Zappéry vai precisar de dois, o Bueno vai precisar de um, o Carano vai precisar de dois, o Coelho de um, o Esquivel de um, o Alex Santana de um. Então, isso vai exigir muito mais do coletivo. A ausência do Vitor Rocha vai exigir muito mais do coletivo porque você perde essa individualidade fora da média. Quem vem falando muito sobre isso, eu acho que de maneira interessante, é o Guardiola. Porque o Guardiola, ele perde o Kevin De Bruyne, que é uma individualidade absurda do time do Manchester United. E ele começa a fazer com que o time ele tenha um coletivo forte o suficiente pra que essa individualidade, ela seja, eu não vou falar ignorada, mas pra que essa individualidade, ela seja menos sentido. A falta dessa individualidade, no caso. E, naturalmente, outros jogadores vão aparecer de maneira se destacando. O Vitor Bueno vai aparecer se destacando. O Zappéry vai aparecer se destacando. O Canobi, o Coelho. Porque o processo não vai terminar mais no Rocha. Então, não vai ser um time procurando o Vitor Rocha. A bola que talvez o Canobi procurasse o Rocha, ele vai resolver terminar a jogada sozinho. e pode terminar da melhor maneira possível. Então, a gente vai estimular o time a ser um time onde todo mundo participa um pouco mais. Sabe, se você... Vou fazer conta aqui, tá? Eu vou fazer uma conta aqui e acho que vai dar pra entender o que eu tô falando. Eu preciso achar a calculadora no meu celular. Olha, se você divide... A responsabilidade do time é 100%, tá? Se você divide em 10 jogadores de linha, você tá botando 10 pra cá. Mas vamos supor que o Vitor Rocha vale por 2. Então, você vai botar 9 dividido por 10. Sabe? Agora, a gente vai pegar esse 100% e vai dividir a responsabilidade ainda mais. Porque a gente não vai ter esse cara que vale por 2. Sabe? Então, eu gosto disso. Eu gosto disso. porque em algum momento isso naturalmente iria acontecer. O que tá acontecendo é que lamentavelmente o Atlético vai precisar aprender viver sem o Vitor Rocha antes do que ele naturalmente precisaria. Porque ano que vem era óbvio. A gente ia precisar jogar sem a nossa principal referência. Agora, 2, 3, 4 meses antes a gente vai precisar jogar sem a nossa principal referência. Pode fazer uma falta absurda no Campeonato Brasileiro e isso degringou lá de vez o Atlético? Pode. Mas eu acho que o Atlético tem trabalho. O Atlético tem treinador. O Atlético tem jogadores pra se manter competitivo. O próprio jogo contra o Flamengo é um exemplo disso. Óbvio, o Pablo, que é naturalmente o substituto ali, não vai ser um puta artilheiro. Mas vai ser o cara da pressão de recuperar a bola, de tocar a bola pra outro jogador. Então, assim, cada um vai entender o seu papel. Porque o papel do Vitor Rocha acho que ninguém vai fazer. acho que ninguém consegue dentro do elenco se comparar ao Vitor Rocha. Mas esse trabalho coletivo pode ser bom o suficiente pra gente sentir menos. Tá bom, rapaziada? Peço desculpas pela estrutura. A gente vai se encaixando. Acho que quarta-feira estaria em casa a estúdio de vez. Conto com a moral de vocês. Tamo junto. É nóis. E daqui a pouco tem live. Eu não vou desistir de fazer live, não. Vocês vão ter que me me aturar. Tá bom? Valeu, valeu, valeu.